O que eu gostaria de viver que não cabe numa sacola de compras? Pode ser um superpoder? Eu gostaria de dar vida eterna para todos os meus ídolos astros do rock, tipo o Angus Young, o Axl Rose, o Slash. Eu admiro não só como artistas, mas eu também me identifico bastante com a rotina deles, sempre querendo cumprir novos desafios. Assim como eles, eu também tenho sempre que estar conciliando as viagens, decorar texto, fazer gravação. Também com a minha vida pessoal, no meu caso, como eu sou uma criança, o estudo, o dever de casa, a escola. Desde os seis anos eu estou nessa vida de atuação e eu acho que eu sou movido a desafios. E se você, assim como eu, tem entre 10 e 14 anos e adora um desafio, eu convido você para ir lá no Escape Time no dia 16 de dezembro, que é num domingo, para a gente poder resolver um grande mistério. Espero você lá! E aí